Ela já deu um estrago e eu vou botar ela pra mamar Senta de frente, de costa, de lado, pica de quadro que eu vou empurrar Senta de frente, de costa, de lado, pica de quadro que eu vou empurrar Pica de quadro, vai empurrar Pica de quadro, vai empurrar Pica de quadro, vai empurrar Ela pula a rua, não põe a versão caralho